Fala, galera nerd! O Dia dos Namorados está chegando e pra ajudar você, o nosso colaborador Rodrigo Mota deu a ideia e a nossa equipe junto criou as Cantadas Nerds para você conquistar o seu nerd favorito ou a sua nerd favorita. Mas se você está vendo esse vídeo depois do Dia dos Namorados, você tem um ano inteiro para tentar conquistar o seu crush ou a sua crush. Então, não deixe de se declarar e mostrar todo o seu sentimento que você tem por ela ou por ele e tente sair da friendzone e quebrar esse gelo que tem entre você e essa pessoa. Mas, antes, solta a vinheta, meu querido Padawan! Pegue papel e caneta, teste na frente do espelho, beija a laranja, faça o que você quiser. Mas, tente colocar em prática essas cantadas que vamos passar pra você. E se der certo, comenta aí que deu certo. Então, manda a foto de casal pro nosso Instagram usando a nossa hashtag Nerd Tatuado e diz Olha, você me ajudou? Manda no direct ou mensagem no Facebook que a gente vai compartilhar e vai fazer mais cantadas pra ajudar mais nerds a encontrar o seu amor. Mas, chega de dia logo, nós vamos logo à primeira cantada. Se eu tivesse um desejo, eu pediria uma chique pra ver a Estrela da Morte explodir do seu lado. Que medo! Olha que coisa linda! Você não é neste Oda, mas eu te levaria no colo por toda a vida! Uh! Ou nas costas? É nas costas. Cidado. Fica mais um mânico num colo, porque nas costas é coisa de amigo. Não preciso de laço da verdade para falar o quanto você é especial pra mim. Você não é o Thanos, mas por você eu o juntaria às cinco Jorge no Infinito. Você não é Harry Frit, mas eu posso conhecer a sua cabeça. Você é bem safadinho, é bem safadinho. No máximo, você vai levar um tapa na cara. Não sou um nerd destaque, mas... Eu perdi a cabeça quando teve vir. Você não é Dainaris, mas você dominou meu coração. Lembre que tem que fazer essa coisa bem romântica. Olhar 43, tente clio, clima, preparado, mas também é bom dar um presente. É uma dica do Dr. Daz. Não sou o Dr. Ru, mas voltaria no tempo pra conhecer você novamente. Não sou o Dr. Estranho, mas ficaria em Luba Infinita perto de você. Não consegui juntar as sete esferas do dragão, mas realizei o meu maior desejo, que é conhecer você. Se você fosse para o lado negro da força, me tornaria um Lorde Sibio por você. Não sou o Dr. Estranho, mas quando te vi, a minha mão chegou a tremer. Pegou a referência? Eu não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. Não sou a simbiose, mas grudaria fácil no seu corpo. Você é filha do Stan Lee? Não. Por quê? Você seria a melhor criação dele. Ok, agora eles estão todos assemblados. Você não é uma Holcruz, mas parte da minha alma está com você, querido. Gata, você não é a força, mas quero estar com você sempre. Não sou o Kung Lao, mas tiraria o chapéu pra você. Gata, você não é a Death Note, mas caiu do céu. E a última cantada, eu queria ter o poder do Scorpion só pra puxar você pra parte. Que que é isso? Espero que vocês tenham gostado dessas cantadas que passamos pra vocês. E qual foi a sua cantada preferida que você viu aqui nesse vídeo? Comenta aí. Mande próximas cantadas pra gente fazer um próximo vídeo. Clique em gostei pra gente ver que vocês gostaram muito. E quero agradecer a todos que viram até o final. E muito obrigado que a força esteja com vocês. E não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. E compartilhar com o seu amigo, o seu crush ou o seu amado. Muito obrigado. Valeu, galera nerd. Fui. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Obrigado.